Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah Samurai Mamá me desculpe essa vida que eu levo não quis levar Você sente a te puxar Quando o produtor roga de mão Sem você saber Já se nasce Tá já se desperta mamé Já tá like um Vejo desenho na skin Apertei tantos nida mamé Brilho que eu tô até Eu profundo, eu medo de mim Agora vem Habitar em mim Vem, baby, vem Se mimar comigo Agora vem Habitar em mim Já pra falar um bom momento Se mimar comigo Apertei tantos nida mamé Apertei tantos nida mamé Mas meu irmão já foi Apertei tantos nida mamé Minha matrícula a pé A fé em mim que eu votei Quatro rodas e via express Telefone quero muito que eu expresso Uma bebê livre aos três Agora vem Agora vem Habitar em mim Vem, baby, vem Se mimar comigo Agora vem Habitar em mim Já pra falar um bom momento Se mimar comigo Valorizo, seja valorizado Este show, a fortuna é chegada Alguém vivo Nessa chorando Minha existência Enquanto tá já me Me aproveitando E nem é perfeito Quando passa Nunca mais vem Me vê Pode me lembrar Se eu deixar Ou não deixar Tem algo de família Com toda a shit Que eu já fiz Com um emprestado Que não acabei Vida da volta Mas eu não voltei Estarei em frente Sempre continuei Hoje de sábado Me sinto a vontade Me sinto a vontade E até lá em cima Brilha estrela E sempre ao público Mamãe me desculpe Essa vida que eu levo Não quis levar Você sente a te puxar Onde o produtor Rogan de mão Sem você saber Você nasce Sujo A sábado Sem você Fora Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.